Música Minha irmã, meu irmão, uma vez mais aqui estamos para dedicar um breve tempo a escuta e a meditação da Palavra de Deus Chegue ao seu coração a luz de Cristo O Senhor quer iluminar os seus passos com palavras de vida e de verdade Prepare-se agora para escutá-lo Fique atento à palavra que será proclamada Mas antes supliquemos Trindade Santa Pai, Filho e Espírito Santo Vós vos revelastes Deus da Palavra Quisestes dialogar com a humanidade De modo especial por Jesus, o Verbo Encarnado Queremos escutar, acolher e meditar Vossa Palavra Derramar em nós o Espírito de amor Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com Vossa Santa Vontade Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz A verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo Fazei de nós servidores do vosso reino E operários da fraternidade E deixai a Senhora Auxiliadora Nos acompanhar nos caminhos desta história Inspirando-nos o cuidado Pela vida e pela promoção da paz Assim seja Amém Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Em sua grande misericórdia Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Ele nos fez nascer de novo Para uma esperança viva Para uma herança incorruptível Que não estraga Que não se mancha nem murcha E que é reservada para vós nos céus Graças à fé e pelo poder de Deus Vós fostes guardados para a salvação Que deve manifestar-se nos últimos tempos Isto é motivo de alegria para vós Embora seja necessário Que agora fiqueis por algum tempo aflitos Por causa de várias provações Deste modo A vossa fé será provada como sendo verdadeira Mais preciosa que ouro perecível Que é provada no fogo E alcançará louvor Honra e glória No dia da manifestação De Jesus Cristo Sem ter visto o Senhor Vós o amais Sem o ver ainda Nele acreditais Isso será para vós Fonte de alegria indizível e gloriosa Pois obtereis aquilo que acreditais A vossa salvação Querida irmã Querido irmão Na oitava semana do tempo comum Nos anos pares A igreja apresenta textos da primeira carta de São Pedro Como primeira leitura da missa diária A primeira carta de Pedro Contém muitas referências ao sentido do batismo O que ele significa na relação com Jesus Cristo Decorrências para a vida do cristão Como membro do povo de Deus A diferença entre a vida de alguém que acolheu a fé E o dom do batismo E aqueles que não abraçaram a fé batismal A busca da santificação Como tarefa permanente na vida do batizado Hoje escutamos a parte inicial da carta O hino de bênção Em que se bendiz a Deus Pela obra de salvação Realizada por Jesus Cristo Ressuscitado dentre os mortos No centro da obra Está o desejo do Pai De salvar a todos E isso Por um novo nascimento Desperta para uma esperança Que não se esgota nessa história Mas nos céus Esse novo nascimento Operado no batismo Que nos enxerta em Cristo Ganha-se Uma herança incorruptível Que não estraga Que não se mancha Nem murcha A carta diz Graças à fé E pelo poder de Deus Vós fostes guardados Para a salvação Que deve manifestar-se Nos últimos tempos Do novo nascimento Da nova herança recebida Emerge uma alegria Que há de conviver Com provações Enquanto se peregrina Na história A esperança A esperança está associada A fé Que é provada Tal como o ouro No fogo Mas a fé É dita Como mais preciosa Que o ouro Conclui o texto de hoje Uma bela indicação Do que é a experiência De crer No ressuscitado Sem ter visto o Senhor Vós o amais Sem o ver ainda Nele acreditais Isso será para vós Fonte de alegria indizível E gloriosa Pois obtereis aquilo Em que acreditais A vossa salvação Escutando estas palavras Deste hino Que abre a primeira carta De Pedro Recordei-me Da encíclica Lumen Fide Luz da fé Do Papa Francisco Aquela encíclica Considerada Escrita a quatro mãos Pois um primeiro esboço Estava preparado Pelo Papa Bento XVI Ali se diz assim A convicção De uma fé Que faz grande E plena A vida Centrada em Cristo E na força A força da sua graça Animava a missão Dos primeiros cristãos Nas atas dos mártires Lemos este diálogo Entre o prefeito romano Rústico E o cristão Hierax Onde estão os teus pais? Perguntava o juiz Ao mártir Este respondeu O nosso verdadeiro pai É Cristo E nossa mãe A fé Nele Para aqueles cristãos A fé Enquanto encontro Com Deus vivo Que se manifestou Em Cristo Era uma mãe Porque os fazia Vir à luz Gerava neles A vida divina Uma nova experiência Uma visão luminosa Da existência Pela qual Estavam prontos A dar testemunho público Até ao fim Cara irmã Caro irmão A fé está associada À esperança Da salvação Definitiva E quem À graça De Jesus Cristo Se entrega Aceita as provações Da vida Fazendo delas Oportunidades De purificá-la Ainda mais Pois a fé É mais preciosa Que o ouro Oremos Ó divino Pai eterno Tendo ouvido E meditado A palavra sagrada Concedei-nos Dar testemunho Da luz Do vosso Amado filho Jesus Cristo Nosso Senhor Ele que vive Reina convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Venha sobre você Minha irmã Meu irmão E sobre sua família E sua comunidade A bênção de Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém 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 Amém.